Olá, querido amigo, querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de uma morta viva. Exatamente isso. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de uma mulher chamada Dorcas, mas era uma mulher muito, muito bondosa, dedicada a diminuir o sofrimento de outras pessoas. Eu queria que você acompanhasse aqui comigo o livro de Atos, do capítulo 9, no verso 39 e 40, que diz assim, Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando e ainda estava com eles. Dorca havia morrido e havia muitas viúvas sofrendo pela morte dela, porque ela dedicou a sua vida para as outras pessoas. Se dedicou muito. E aqui é um milagre extraordinário no livro de Atos, quando Pedro pede que todos saiam, ora, clama a Deus e ela volta. Ela volta a viver. Assim como Lázaro ressuscitou Dorcas também. Pelo poder miraculoso de Deus na vida de Pedro. Isso é lindo e extraordinário. O poder da palavra de Deus através dos seus filhos com poder inclusive sobre a morte. E se você pensa, puxa, mas isso não ocorre mais em nossos dias. Eu quero lembrar a você que Jesus Cristo enfrentou a morte e ele venceu a morte. e ele prometeu que quando ele voltar a essa terra, ele chamará dos sepulcros todos aqueles que morreram e que foram salvos através dos seus méritos, do sangue precioso de Jesus. E essas pessoas estarão então salvas para nunca mais se perderem. Nunca mais irão sofrer, nunca mais irão morrer e todas essas coisas que eu e você vivemos aqui nessa terra triste terão passado. passado, tudo será novo. Que essa experiência de Pedro com Dorcas possa ser uma gotinha de esperança no seu coração. Se você está triste, se você está em luto, se você sofre por alguém que se foi e que você muito ama, saiba que falta muito pouco tempo para Jesus voltar a essa terra e devolver a você o seu amigo, o seu filho, o pai, o mãe, o vô, a avó, o tio, a tio, o amigo que a morte levou, falta pouco tempo para esse lindo reencontro. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família, que Deus te abençoe cada dia mais e eu quero te convidar para juntos orarmos a Deus. Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia em cuidar de cada um de nós. Permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho.